Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Mila, do Organização para Todos, e eu vou mostrar um produto muito interessante. O nome dela é colmeia. Ela serve para organizar os itens na sua gaveta. Veja como fica muito interessante. E eu vou dar duas dobras muito legais para você colocar na sua gaveta. Essa camiseta é uma camiseta molinha. Então você pode pegar essa camiseta e dobrar, colocar na gaveta, ela vai ficar assim, desse jeito. Mas tem uma forma bem melhor de fazer isso. A gente vai dobrar ela, colocar essas alças para dentro, vai fazer uma dobra dessa forma ao meio, outra dobra ao meio, vamos virar novamente. Então, uma, duas, três dobras. E essa primeira linha aqui, você vai colocar tudo dentro. Então você veio, colocou lá, pode segurar aqui com as mãos e vai colocar na colmeia. Olha como fica legal. Essa outra camiseta tem um tecido bem molinho. Para a gente colocar ela, ela fica muito bagunçadinha. A gente dobra e ela nunca vai ficar arrumadinha na gaveta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir ela. Da mesma forma, como eu já mostrei aqui antes, vou colocar as alças para dentro, vou virar uma vez, vou virar outra vez, vou dobrar ela ao meio e ao meio novamente. E vou colocar na colmeia. Gostaram das dicas? Acompanhe a gente no próximo programa. Tem muita coisa boa chegando por aí. Um beijo. Olá, gente. Tudo bem? Estamos aqui no programa Organização para Todos, para ensinar vocês e dar dicas. E hoje eu vou ensinar para vocês um produto chamado... Ata. 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 Ata.